Oi, gente, tudo bem? Hoje eu venho com um vídeo, gente, um pouquinho diferente aí, né? Mas vou mostrar aí uma embalagem de crochê pra vocês, tá bom? Caso você saiba aí mexer em aplicativo de montagem de foto, você também vai conseguir fazer o que eu tô fazendo aqui. Faz tempo que eu tava querendo trazer essa ideia, né? E hoje eu resolvi gravar aqui, gente, né? Pra dividir com vocês. Quem sabe pode servir, pode ajudar. Nesse aplicativo de montagem de foto, você pode fazer, assim, uma montagem com o logo que você escolher, com o nome da sua marca, com o seu, né? Alguma frase, né? Pra incorporar, com o telefone, tá bom? Que você queira, né? Colocar. E aí você compra aquelas folhas que é adesiva, gente, ó. Ela é colante. Só que ela é um colante inteira, porque tem uns que já é quadradinho, quadradinho, quadradinho. Então, é mais difícil pra formatar. Então, você faz aí no Word ou no Excel, né? Também. E pode imprimir, ou você faz aí diretamente no celular, nesse aplicativo de foto. Multiplica quantas vezes você quiser, vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Aqui é uma folha de tamanho de sulfite, conhecida como A4. O que que eu fiz? Esse aqui ficou bem grande, embora eu gostei mais desse, né? E por ela ser uma folha inteira, depois você só pega a tesoura e corta no quadrante que você precisa. E assim, gente, você pode aí estar fechando as suas embalagens, personalizando, né? E se você não tem impressora pra imprimir, você faz o arquivo no celular, vai num lugar que imprime, né? Ou gráfica, ou papelaria, ou malanhaus, tá bom, gente? Vou mostrar esse aqui primeiro. Esse aqui eu coloquei 20 unidades, ela ficou bem grande. Então, o que que eu faço agora? Eu vou estar... Eu gostei mais desse que ficou grande, tá bom? Eu vou estar cortando, né? Vou demonstrar aqui um pouquinho pra vocês. Como essa folha aqui, ela é um adesivo folha inteira, então você tem uma margem aí pra trabalhar, tá? Esse aqui eu coloquei 20 desenhos, aí eu vi que o tamanho ficou grande, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Então, aqui é mais ou menos um meio. Vou pôr aqui na palma da minha mão pra vocês verem. Ó o tamanho, tá bom? Ficou grandinho, gostei. Então, eu tenho essa encomenda aqui que eu vou estar, né, aproveitando e fechando aqui com a minha propaganda. Tá vendo como é grande? Então, como ficou grande, gente, o que que eu fiz uma versãozinha menor, né? E aí, essa embalagem aqui, eu faço a propaganda do meu, né, logo da minha marca. E esse aqui menor eu coloquei 60, tá bom, gente? Ó, 60, deixa eu ver, um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ah, 50, tá bom, gente? Nessa folha aqui eu coloquei 50 e nesse grandão aqui, nesse formato, eu coloquei 20. Então, aí você escolhe o tamanho que você quer, né? Vou estar aqui... Cortando pra vocês verem. Vou cortar só um aqui pra vocês verem a diferença, tá bom, gente? Então, aqui. Depois eu tiro aqui, ó. E posso estar usando o logo, tá? Então, a diferença é do tamanho, gente, ó. Aí você escolhe. Então, você pode fazer na sua casa, mandar imprimir ou imprimir na sua impressora mesmo. Bom, gente, ao invés de estar indo comprar. Mas é lógico que personalizado é mais bonitinho, né? E também tem uma outra etiqueta que eu uso, que é essa daqui, que eu agradeço a compra. E segue um brinde, tá bom? E aí, com o meu telefone. Então, esse aqui também eu utilizo. Também é uma folha, né? Adesiva por inteira. E você tem um gasto aí um pouquinho, gente, com papel, né? Com a tinta, com a impressão. Mas mesmo assim, eu ainda acho mais em conta e mais rápido tá na sua mão pra você resolver, né? E depois aqui, gente, ó. Eu colo o brinde, que geralmente aqui é um chaveirinho, né? E eu vou embalar aqui pra vocês verem. Então, aqui eu já mostrei a etiqueta. E eu também tenho essa outra etiqueta, tá bom, gente? Que esse aqui é um chaveirinho de tassel. Aí eu coloco assim. Porque antes eu escrevia, né? Muito obrigada com a caneta. Fica bom também, né? Mas eu preciso ser mais prática, gente. Porque a vida é corrida, né? Que eu tenho que mandar a nota fiscal, tá bom? Junto com o produto. E agora eu embalo, né? Já personalizo. Quem tiver, se for um presente, já fica com o meu telefone, né? Embora minhas vendas são online, né? Quem manda um zap pra mim, gente, eu mando o link, tá bom? Eu não negocio diretamente. Eu acho mais prático pra mim, né? Sempre mandar o link, mesmo que eu perca até aqui bastante na parte de comissão. Mas eu ainda acho assim melhor. Mandou um zap, gente? É link que eu mando, tá bom? Então, é isso, gente. Uma ideia da etiqueta que eu trouxe pra vocês. Tá? Espere aí que vocês gostam. Escreva aqui pra mim, se de alguma forma ajudou, tá bom? Aproveite aí, usa a criatividade, gente. Vamos estar personalizando com as ferramentas que a gente tem, tá bom? Não necessariamente precisa ser uma fita adesiva. Pode ser, temporariamente, aí um papel normal, tá bom? Então, obrigada, gente, por deixar o seu like, acompanhar os vídeos aqui, tá? Se vê, dá uma olhadinha se você é inscrito no canal. Beijos e tchau, tchau! No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês o que seria essa encomenda, tá bom? Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Deixe o seu like. Beijos e tchau, tchau! Tchau!